E aí, DJ Nenê Cateouro do Mangue Tesouro da favela Tá cortando o din-din Tomando o Jack Sim Tchambra, tchambra, tesouro Doutor, passei lá no shopping Passei 20 mil no débito de compra pra desestressar A nave é de grande porte E tá em testes na pista e no pião hoje eu vou cortar Como de costume é um canque Enrolei daqui na sede e foi fumaça pro teto solar As bandidos se envolvem Só o pânico é de na pista e no pião hoje eu vou causar Contando o din-din Tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Contando o din-din Tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin E aí, din-din-din E aí, din-din-din Cachorro do mangue Tesouro da favela Tá contando o din-din Tomando o Jack Gin Tchambra 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 Tesouro Bagulho doido Na zona antiga Não tinha um kit pra usar Não tinha uma nave pra andar Vários desmerecia Mas tá ligado Hoje em dia Papai do céu abençoou Ontem passei lá no shopping Passei 20 mil no débito de compra pra desestressar A nave é de grande porte E tá em testes na pista e no pião hoje eu vou cortar Como de costume um canque Enrolei daqui na sede E foi fumaça pro teto solar As pães de doce se envolve Só pães de crédito na pista e no pião hoje eu vou causar Contando o din-din Tá tendo o prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Contando o din-din Tá tendo o prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin E aí de te entender Cateouro do mangue Tesouro da favela Tá botando o din-din E quem pã quisano? Jogador caro Só vou ficar Só lançamento avaliado em milhões Então lá, chão pedrada Chambra, chambra tesouro Pagulho doido Na zona antiga Não tinha um kit pra usar Não tinha uma nave pra andar Vários desmerecia Mas tá ligado Hoje em dia Papai do céu abençoou